Olá, bom dia para você que acompanha o canal GOV. Milhares de mulheres estão em Brasília para a sétima edição da Marcha das Margaridas. O tema deste ano é pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E o presidente Lula participa agora da cerimônia que marca o encerramento do encontro. Vamos ao vivo então a esplanada dos ministérios aqui em Brasília acompanhar ao vivo. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, Aristide Santos, a deputada Jandira Feghali, a deputada Maria do Rosário, a senadora Elisiane Gama, o governador da Bahia, Jerônimo Gomes, Rodrigues. O ministro de Estado e chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A senadora Augusta Brito, deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados. A deputada Reginete Bispo. A senadora Augusta Brito, deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados. Pedimos que todos tomem seus assentos. A deputada Duda Salaberti. Pedimos que todos tomem seus assentos. A Boa daqui agora. A Boa daqui agora. A Boa daqui agora. Senhoras e senhores, pedimos que todos tomem seus assentos. Senhoras e senhores, pedimos que todos tomem seus assentos. Dando início a esta cerimônia, fará uso da palavra o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, com o TAG, Aristide Santos. Bom dia, companheiros e companheiras. O presidente Lula não ouviu. Bom dia, Margaridas. Companheiras e companheiros, quero cumprimentar aqui todos os ministros e as ministras. Na pessoa da ministra Sida, do ministro Paulo Teixeira e Márcio Macedo. Esses três ministérios coordenaram todo o trabalho da nossa pauta, presidente. As mulheres apresentaram a pauta que 22 ministérios do seu governo conversaram sobre ela. Cumprimentar aqui os governadores, está aqui o Jerônimo. E assim cumprimento prefeitos, vereadores, várias lideranças, os parlamentares. Vi aqui o senador Humberto Costa, deputado federal Carlos Veras. Todos se sintam cumprimentados, eles que estão ali. Cumprimento a imprensa, todo o pessoal do governo, presidente, do cerimonial, que nos ajudou nessa construção. Todos os assessores, coordenadores e coordenadoras. Todas as áreas do governo, das diversas secretarias, que nos ajudaram na negociação dessa pauta. A CONTAG apresentou, ao longo desse ano, presidente, já três pautas, condensadas basicamente em uma, do Grito da Terra Brasil, uma específica da Juventude, e agora, por último, a pauta da Marcha das Margaridas. Presidente, as mulheres vêm de todos os recantes do Brasil. De todos os municípios desse país. Essas mulheres conversaram nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nos governos dos estados, tratando da sua pauta. Com os parlamentares dos deputados federais e senadores, deputados e senadores, deputadas e senadoras, que estão aqui para responder também. Aqui, presidente Lula, demais ministros e ministras, há um sentimento de muita esperança, porque o Brasil voltou, o presidente Lula voltou, as mulheres voltaram para o governo. Como diz bem o presidente Lula, nunca antes na história da República Brasileira, tantas mulheres ocuparam ministérios. E ontem foi dada essa demonstração na nossa abertura. Aqui, presidente, todas as mulheres, e nós os homens que estamos nessa luta por igualdade, por democracia, por respeito, por direitos, na luta para que nós tenhamos um campo desenvolvido, nós tenhamos condições de fazer a reforma agrária, fazer a saúde melhorar, a educação melhorar. Nesses primeiros meses, presidente, já sentimos que a nossa luta, que a nossa esperança também voltou, e voltou na realidade da recuperação já de muitas políticas públicas. Mas a gente sabe que os desafios ainda são muitos. Nós precisamos avançar. A marcha vai nos ajudar, presidente, disputar esse orçamento para que os mais pobres, para que o povo, o trabalhador, esteja no orçamento mais forte em 2014. E a expectativa que é grande hoje para a resposta que o presidente vai dar para as companheiras e companheiros nesse evento. Felizes por estarmos aqui e podemos continuar com aquele versinho que nós fizemos na campanha. Nos governos do presidente Lula, não havia carestia. Gás de cozinha barato, gasolina e energia. Agricultor no fomento e pobre no orçamento, comendo três vezes por dia. Viva a marcha das margaridas! Viva o governo Lula! Viva a democracia! Viva a soberania nacional! E viva o amor que vai governar o Brasil! A seguir, a secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Mazé Moraes, apresentará a pauta da sétima marcha das margaridas. Vamos lá! Bom dia, Margaridas! Bom dia! Que alegria, que emoção! Grande presidente Lula, nós estamos aqui nesse momento de muita emoção. Você não sabe o quanto nós estamos... Eu acho que antes de eu começar a minha fala, eu preciso de uma água, porque senão eu não vou conseguir dar conta. Por favor, me arranja uma água aí, por favor, meu povo. Gente, é muita emoção nesse momento. Por isso que às vezes falta até a fala. Quero iniciar a minha fala fazendo uma saudação muito especial a cada uma dessas margaridas que vieram dos quatro cantos do nosso país, do Brasil e do mundo. cumprimentar aqui o nosso, a nossa ministra das Mulheres, Sida, em seu nome, Sida, as demais ministras aqui presentes, cumprimentar o ministro Paulo Teixeira e o ministro Márcio Macedo, esses três ministérios que coordenaram o presidente Lula, a nossa pauta. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa essa grande mulher, querida Janja. Muito obrigada, Janja, por ter marchado com a gente, com as margaridas. E de forma muito especial a nossa Comissão Nacional de Mulheres, as organizações parceiras que aqui estiveram com a gente durante quase quatro anos, presidente Lula, nessa grande construção. E, é claro, uma saudação muito carinhosa, muito especial ao nosso grande presidente Lula. Ô Lula, querido presidente, essa marcha das margaridas, para nós, ela tem um significado muito grande. Para nós, Margarida, nós estamos patuando conversas nos roçados, nas beiras dos rios. Para hoje a gente está aqui. E a gente queria muito, Lula, te agradecer ao seu governo, por ter sido tão antecioso com todas nós, Margarida, ao receber a nossa pauta. Entregamos a nossa pauta no dia 21 de junho a 13 ministérios e o diálogo, presidente Lula. Já fizemos com mais de 23 ministérios. E para nós, Margarida, isso é um motivo de muita alegria. E nós estamos, presidente Lula, com muita expectativa, com muita esperança, porque a gente diz que essa marcha de 2023, diferente da marcha de 2019, que foi a marcha da resistência, essa marcha é a marcha da reconstrução do Brasil e do bem viver. Somos nós, Margaridas, que estamos aqui, presidente Lula, lutando pelo fim da violência contra as mulheres, pela saúde, pela educação, pela garantia dos direitos à terra, aos territórios, aos maritórios. Nós estamos aqui na defesa da natureza, dos bens comuns, da sociobiodiversidade. Nós estamos aqui, presidente Lula, na luta pela agroecologia. Essas mulheres, elas estão aqui para dizer Lula, nós estamos contigo e queremos ajudar a reconstruir o Brasil. Entregamos a nossa pauta, presidente, ao executivo e ao legislativo. E esperamos obter hoje aqui nesse espaço anúncios positivos que vão, de fato, impactar na vida das mulheres trabalhadoras rurais, agricultoras familiares, do campo, da floresta e das águas, das populações e, por que não dizer, da sociedade. Nós dizemos, presidente Lula, que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Não é isso, companheiras? Então, presidente Lula, é com muita emoção. Eu, de fato, fico praticamente sem voz de poder estar nesse momento recebendo você. É muito horroroso para todas nós receber o presidente Lula, saber que daqui a pouco, esse momento de encerramento da nossa grandiosa marcha aqui, presidente, nós temos mais de 100 mil mulheres, mulheres de todos os territórios do nosso país. E aí eu já vou finalizando dizendo que é com muita alegria, com muita emoção, que a gente agradece a presença de todos os ministros, das ministras. E mais uma vez, companheiras, margaridas que estão nesse espaço agora. Eu tenho certeza, presidente Lula, nós não somos aqui somente 100, 200 mil mulheres, mas somos milhares que viemos para cá e que estão nos outros estados. A lindeza da Marcha das Margaridas, presidente Lula. Não é só esse momento de coroação, porque isso aqui coroa todo o processo de formação, de mobilização que nós fizemos na base. Foram muitos momentos, a nossa pauta, ela foi construída coletivamente com a comissão e várias organizações parceiras. Isso é que é a lindeza da marcha. Aqui, presidente Lula, nós só estamos coroando esse momento que de quase quatro anos nós estamos marchando. Então, minhas queridas margaridas, queridos companheiros, eu quero encerrar minha fala agradecendo cada um e cada uma de vocês, agradecendo aqui a delegação internacional. Presidente Lula, nós temos aqui mais de 33 países representando só mais de 100 mulheres que estão representando esses países aqui. E temos aqui também todos os continentes representados. Isso mostra a força, a coragem e a resistência dessas mulheres. Nesse sol quente estar aqui, Lula, você não sabe a alegria, a felicidade que você está dando para essas mulheres em você estar aqui hoje. Você não sabe a alegria que essas mulheres vão voltar. Feliz pela primeira vez. É ver o presidente da República para nós. É uma alegria muito grande, presidente Lula. A gente realmente quer te agradecer muito. E aí eu finalizo a minha fala já desejando a vocês, Margarida, que Deus possa levar, terminando esse ato, levar todas vocês em paz. Que Deus seja a guia de todas vocês, que leve em paz para os estados. Seguiremos em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Termino cantando a música que diz assim. Pela reconstrução do Brasil e pelo, pelo, pelo bem viver. Seguiremos em marcha, tentas e fortes seguiremos, eu e você. Viva a marcha das margaridas! Viva o presidente Lula! Viva o povo brasileiro! Obrigada, companheiras. Viva o presidente Lula! Viva o presidente Lula! Viva o presidente Lula! Olá! Tanto é um ela! Veja o presidente Lula! E, portanto é um para o governo brasileiro! Registramos a presença da ministra de Estado dos povos indígenas, Sônia Guajajara, da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do senador Paulo Paim, da deputada Glaise Hoffman, presidenta do PT, do deputado Lindbergh Farias, da deputada Dandara, da deputada Reginete Bispo. Neste momento, a deputada Maria do Rosário apresentará a resposta à pauta legislativa da sétima marcha das Margaridas. Bom dia, Margaridas! Bom dia, Margaridas! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, Aristides, Mazé, companheira Janja, ministro Paulo Teixeira, Márcio Macedo e um abraço especial à ministra Sida. A todos e todas, eu quero convidar deputados e deputadas, senadores e senadoras, para que aqui, ministra Marina, em conjunto, possamos dar esta resposta à pauta legislativa apresentada pela Marcha das Margaridas à Câmara e ao Senado Federal. Em primeiro lugar, nós chegamos aqui com a votação ontem, ao mesmo tempo que esta marcha acontece do projeto de lei que coloca a Margarida Maria Alves no livro e no panchão das heroínas da pátria. Cada mulher, senador Paulo Paim, que aqui caminha, presidente Lula, é também heroína da pátria. É a mulher que planta, que colhe, que faz a agricultura saudável deste Brasil, que constrói a soberania nacional através da soberania alimentar e nutricional da nossa gente. Cada mulher que aqui marcha faz, como disse Mazé, a marcha da reconstrução democrática e dos direitos do povo e das mulheres. Cada mulher aqui ajudou a derrotar o projeto do fascismo e do genocídio e construiu o respeito à dignidade humana. A Câmara e o Senado são poderes plurais com diversas representações e assim é para nós que valorizamos a democracia e que sabemos que esta marcha veio aqui para consolidar os caminhos da democracia e não como em 8 de janeiro aquela tentativa de destruir o Brasil, de impedir a democracia. É por isso que, diante desta marcha de vocês, nós queremos assumir compromissos. Estamos instituindo com a deputada Benedita da Silva, coordenadora da Secretaria de Mulheres, uma comissão, um grupo de trabalho específico e especial para organizarmos o acompanhamento de toda a pauta que recebemos. Uma pauta que trata da saúde e da assistência social pública, da autonomia econômica, da inclusão, da educação pública não sexista e antirracista, da defesa das mulheres, da soberania alimentar e nutricional. E, portanto, ao estarmos aqui, nos comprometemos em enfrentar a absurda condição que fez do Brasil, no último governo, um país que desrespeita a vida, implementando uma política de envenenamento dos alimentos e envenenamento de quem lida com a terra e da vida das mulheres. Queremos assumir também o compromisso cada vez maior no fortalecimento de políticas públicas, porque já se foi o tempo da destruição do Estado e do Brasil. Com o presidente Lula, a Câmara dos Deputados constrói projetos como na reforma tributária, que foi recentemente aprovada a líder Guimarães, na Câmara e se encontra no Senado para estruturar a valorização de quem planta e colhe através da agroecologia e das condições melhores de vida do nosso povo. É por isso, mulheres, que vivas nos queremos. E aqui, num brado de muito amor pelo Brasil, acolhemos a pauta da Marcha das Margaridas, para que nenhuma mulher sofra mais a violência de gênero, a violência política e milhares de margaridas, que dirigem sindicatos que dirigem sindicatos que estão na CONTAG e nas associações em todo o Brasil. Logo em seguida, possam estar lá dentro do Parlamento Brasileiro, como deputadas, senadoras, lutadoras e transformadoras do Brasil. Viva o Brasil e viva as mulheres brasileiras e que possamos construir, com as respostas que estamos oferecendo, um Brasil onde cada vez mais o Parlamento também, a Câmara e o Senado se comprometam a ter o rosto da nossa gente. O rosto negro, o rosto indígena, o rosto da agricultora, o rosto da mulher que carrega seus filhos nos braços, que caminha por esse Brasil, da quebradeira de coco, da mulher da fronteira, da mulher metalúrgica na cidade, operária ou camponesa. Mulheres, muito obrigada à democracia e à liberdade. Tem o rosto das mulheres. Um grande abraço e viva a marcha das margaridas. Registramos a presença do Ministro das Cidades, Jader Filho. Com a palavra, a Ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Mulherada, só antes da nossa Ministra das Mulheres fazer a fala, vamos sacudir o chapéu, que o nosso assessor do Lula vai tirar uma foto bem bonita, vai filmar. Moram lá todas, levando o chapéu, sacudem o chapéu, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, sacudem as bandeiras, os chapéus, que linda. É isso aí, Margarida, pela reconstrução do Brasil e pela sabalã com o chapéu, mulherada. Ok? Com você, Ministra. Bom dia, Margarida. Bom dia, Margarida. Bom dia. Essa é a força das mulheres que desde ontem, presidente. Florem, Brasília, de margaridas, de alegria, de felicidade. Ontem eu já disse, mas hoje eu quero dizer de novo. Sejam bem-vindas, Margaridas, à Brasília, ao Brasil e à democracia. Ontem eu fiz o discurso político, hoje é a resposta, né? Nós precisamos dizer qual é a resposta efetiva que nós vamos dar à marcha. E aí eu queria dizer, presidente, que aqui é importante lembrar que aqui nós temos pescadoras, marisqueiras, agricultoras. Nós temos mulheres que estão viajando há cinco, seis, sete dias para estar nessa marcha, resistindo, decidindo, para dar apoio à nossa democracia e ao presidente. Portanto, nós teremos grandes ações que o presidente vai anunciar. Mas aqui eu quero dizer, Masé, para você que coordena a massa, o Ministério das Mulheres. Hoje eu assino uma portaria instalando de volta o Fórum Nacional das Mulheres de Política para as Mulheres Agricultoras do Campo, da Floresta e das Águas. Essa não pode ser uma política só da marcha, mas ela é uma política permanente. Também estou assinando uma portaria, garantindo um fórum de discussão para a questão das mulheres pescadoras, marisqueiras e das águas, para que nós possamos fechar uma política nacional para esse setor, juntamente com o ministro da Pesca. Nós estamos fazendo também hoje, e pactuado com a marcha, nós vamos estar colocando durante esses quatro anos 270 unidades móveis para atender as mulheres. Dessa vez não é unidade móvel, não é unidade móvel como ônibus. Vão ser carros, vans, carros que possam chegar em qualquer lugar para garantir a presença dos profissionais, seja da saúde, Nízia, seja da delegacia especializada, Flávio Dino, seja de qualquer área que for necessário. Sobre a responsabilidade do município, para que vocês possam efetivamente acompanhar, monitorar, e me dizer se esse carro está servindo as margaridas ou não. Mas nós também, nós também, Janja, vamos dar um passo além hoje. Nós estamos instalando uma portaria, tratando a ouvidoria itinerante, para que vocês possam ser ouvidas lá onde vocês estão. Nós estamos trabalhando junto com os Correios, para que as mulheres do campo, da floresta e das águas, possam nos mandar carta, fazendo as denúncias, reclamando, e os problemas que vêm direto para o meu gabinete e para a minha mesa, para que a gente possa resolver. Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele já disse, ele não quer ministro em Brasília, ele quer ministro nos lugares. E onde tiver o problema, nós ministros e eu ministro estarei com vocês, para que nós possamos resolver. Por fim, por fim, eu quero dizer que essa marcha está em Brasília, mas a partir de agora, é o governo, é o Ministério das Mulheres que vai marchar até vocês, para que nós possamos, de fato, garantir resultado e efetividade às políticas públicas para que as mulheres que, durante esses seis anos, foram abandonadas, foram estupradas, foram assassinadas. Portanto, mulheres, Marcha da Margarida, sejam bem-vindas e levem com vocês as nossas respostas, as nossas ações, que com certeza não vai parar aqui, Janja, porque o Fórum Nacional vai trazer todas as demandas para que nós possamos resolver dia uma a uma. E o monitoramento vai ser feito pelo Fórum e pela Contag. Um abraço a todas e até a próxima marcha. Pessoal, aqui com calma, mas tem uma companheira ali que não está passando bem. Alguém leva água, um médico aqui, o pessoal do SAMU que está aqui, atenda aqui na frente do palco. Agora com passimônia, com calma, leva água e um médico aqui, por favor, ali, ó. Senhoras e senhores, prestigiando este ato, convidamos ao palco o Zé Gotinha. O SAMU aqui, ó, em frente. Onde está o pessoal fotografando aqui, por favor? O pessoal levantando a mão, por gentileza, dá água e o SAMU, por favor, ali. A doutora veio aqui, por gentileza. Pedimos a todos uma salva de palmas ao Zé Gotinha. E aí E aí Fará uso da palavra o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Obrigada. Cumprimento a companheira Janja, cumprimento também a ministra Cida Gonçalves, em nome dela, todas as ministras aqui presentes. Cumprimento o companheiro ministro Márcio Macedo, parceiro, nos anúncios que vou fazer agora. Cumprimento o ministro Wellington Dias, cumprimento a Tereza Campelo, presidente do BNDES, parceiro nas entregas agora. Cumprimento a ministra Marina Silva e parceira nas nossas entregas. Cumprimento o presidente do INCRA, César Aldrigui. Cumprimento o Edgar Preto, presidente da CONAB, o Jefferson Coriteac, presidente da ANATER e toda a nossa equipe. Nós, em primeiro lugar, dizer para as margaridas, antes da marcha das margaridas, vocês tomaram uma providência muito importante. Tiraram o sujeito que estava aqui e subiram a rampa com o presidente Lula. Em primeiro lugar, as mulheres foram decisivas para um novo tempo no nosso Brasil. No MDA, nós queremos construir a autonomia econômica das mulheres rurais, mas também queremos que as mulheres assumam a liderança e a ocupação dos espaços públicos no nosso país. Esse é o primeiro objetivo do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, reconstruído pelo presidente Lula. E para atender a reivindicação da Marcha das Margaridas, nós estamos entregando hoje, pelas mãos do presidente Lula, em parceria, em parceria, MDA, MDS, MMA, BNDES, 90 mil quintais produtivos no nosso país. Nós já entregamos, no dia 8 de março, 50 milhões de assistência técnica à extensão rural para as mulheres. E hoje, estamos entregando mais 25 milhões de assistência técnica para a prática agroecológica no nosso país, metade destinada às mulheres. E dizer que as mulheres são responsáveis pela reconstrução da democracia, pela alimentação do povo brasileiro, mas a agricultura familiar é responsável também pela diversificação dos alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. Nós também, no plano safra, nós melhoramos, aumentamos, dobramos o valor do PRONAF-B para as mulheres. E agora separamos o crédito que vai para a mulher do crédito que vai para o marido ou para o companheiro, para que não tenha qualquer problema nesse nível. Nós também estamos lançando o programa Cidadania e Bem-Viver, junto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério das Mulheres, com o Ministério da Previdência, para retomar o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, criado no primeiro governo do presidente Lula, para que a mulher tenha os documentos e, igualmente, tenha os benefícios previdenciários e trabalhistas. Hoje, estamos lançando aqui, minha querida Mazé Moraes, de cumprimento, cumprimento também o Aristide Veras, presidente da CONTAG, junto com o INCRA, César Aldrigui, Rose Rodrigues, nós estamos lançando um programa emergencial de reforma agrária no Brasil para assentar 7.200 famílias no Brasil, 5.700 com novos assentamentos e 1.500 de crédito fundiário para o Brasil. Por isso, presidente Lula, fazia 8 anos que nenhuma família a mais era assentada no Brasil, porque, por um acordo do Tribunal de Contas, trancaram o programa de reforma agrária. E hoje o senhor retoma o programa de reforma agrária. E, em primeiro lugar, eu quero dizer para as mulheres, nós estamos duplicando a pontuação das mulheres que terão 10 pontos a mais que os homens para entrar no programa de reforma agrária. Hoje, aqui, o presidente Lula está lançando a regularização de 40 mil famílias em assentamentos no Brasil. 40 mil famílias que serão regularizadas e que poderão ter acesso ao título e aos créditos disponíveis no nosso Brasil. Será garantido, e o presidente Lula está anunciando hoje aqui, 300 milhões de reais para crédito de instalação para as famílias da reforma agrária. Será garantida Lula Guerreiro do povo brasileiro. É isso aí, companheirada. Será garantida assistência técnica e extensão rural. Todas essas entregas, companheiras e companheiros, eu peço que vocês vigiem, que vocês acompanhem, que vocês nos cobrem para que nós possamos ter o acompanhamento e a fiscalização de vocês. E vamos lançar, vamos reforçar aqui o compromisso de lançar, ainda este ano, um novo plano, o terceiro plano nacional de reforma agrária. Estamos aqui instituindo o decreto que cria o grupo de trabalho para construir o plano nacional de juventude e sucessão rural. As mulheres jovens que queiram, poderão permanecer no campo do Brasil. E instituí, em homenagem a Margarida Alves, a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, para promover a paz no campo, no nosso Brasil. Por último, o presidente Lula, hoje, anuncia também algo muito sensível para a agricultura liderada por mulheres. O governo federal vai comprar, através da Conab, temos como presidente Edegar Preto 100 milhões de reais de leite para ajudar nesta crise do leite no nosso país e também, posteriormente, lançar um processo de aumento da produtividade para a cadeia do leite no Brasil. Eu quero, por fim, dizer, quero cumprimentar as nossas margaridas do Ministério que estão aqui. Fernanda Maquiavelha, nossa secretária executiva, a Fabiana, a Patrícia Vasconcelos, a Beth, a Loreana Santana, a Rose Rodrigues, a Rosineide, a Mariana Sacramento e, em nome delas, trazer aqui o nosso abraço para as mulheres do nosso MDA. Por fim, digo, margaridas em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Se o campo não roça a cidade, se o campo não planta a cidade, viva a Marcha das Margaridas! Registramos a presença da ministra de Estado do Esporte, Ana Mouser, da deputada Alice Portugal, da deputada Lisiane Lins, da deputada Carol D'Artora, da deputada Delecá D'Arcose, da deputada Natália Bonavides, da deputada Camila Jara, da deputada Maria Raiz, da deputada Daiana Santos. Falará o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Bom dia, margaridas do Brasil! Bom dia ao Brasil da democracia e da participação social, liderada por Luiz Inácio Lula da Silva! Eu vou ser breve para a gente ouvir o Lula, está certo? Então eu queria cumprimentar aqui o presidente Lula, abraçar a companheira Janja, cumprimentar essa guerreira que é símbolo da organização dessa marcha, mas é, Moraes, uma salva de palmas para essa guerreira e para as margaridas! Eu quero abraçar todos os colegas ministros, nas pessoas desse companheiro e dessa companheira, que comigo organizou a resposta à pauta das margaridas, o companheiro Paulo Teixeira e a companheira Cida Gonçalves. Quero abraçar a companheira Maria do Rosário, em nome dela, abraçar todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras aqui presentes. E cumprimentar todo o movimento sindical, na pessoa do presidente da CONTAG, Aristide Veras, e todas as autoridades aqui presentes. Eu quero dizer a vocês que, no dia 21 de junho, o governo do Brasil recebeu a coordenação da Marcha das Margaridas e seis ministros de Estado e sete ministras receberam a pauta, que hoje, em nome do governo do presidente Lula, eu vou entregar as respostas do governo do Brasil à coordenadora da Marcha e ao presidente da CONTAG, que aqui estão. Como diz uma pessoa que vocês conhecem pouco, nunca antes na história desse Brasil se deu uma resposta com tanta intensidade à Marcha das Margaridas e às demandas das mulheres do nosso país. Está aqui essa resposta, feita por 27 ministérios, dos quais algumas o presidente Lula vai assinar os decretos aqui hoje. O presidente vai assinar oito decretos respondendo às demandas da pauta da Marcha das Margaridas, dos quintais produtivos a lançando o plano de reforma à glória do Brasil. Tem mais dez portarias que serão assinadas ao longo da semana pelas ministras e ministros que responderam essa pauta. Mais anúncios e mais protocolos que serão anunciados pelos ministros. Então, eu queria chamar aqui o ministro Paulo Teixeira, a ministra Cida, para, em nome dos ministros do governo do presidente Lula, entregar esse caderno de resposta à Amazé e à Aristide. Maria Fernanda, que coordenou esse processo da Secretaria-Geral da Presidência, por favor, me ajuda aqui a entregar. Então, nós vamos agora entregar o presidente Lula ali também, Paulinho, e a companheira Janja também, que ajudou muito nesse processo. Eu quero concluir esse momento. dizendo a vocês que algumas pessoas acham que a marcha das margaridas é em homenagem às flores. E elas perceberam que as flores das margaridas você não encontra só no jardim ou no campo. As margaridas estão sempre juntas para resistir os intempéries da natureza e para sobreviver, assim como estão vocês hoje aqui, juntas nessa praça, para trazer as reivindicações das mulheres do Brasil. Mas aqueles que sabem que a marcha das margaridas é em homenagem à margarida que foi covardemente assassinada, os seus algozes foram para o lixo da história. E a margarida está aqui, a semente dela, nessas praças com vocês. E ontem o parlamento brasileiro incluiu Margarida Alves no pateão dos heróis e das heroínas do Brasil. Isso é fruto da luta das mulheres do nosso país. Então, eu queria me despedir dizendo a vocês que hoje é um momento histórico, porque esse país voltou à democracia e à participação social. Então, isso aqui vai marcar esse ano. É a maior marcha, a maior ação popular e de massas que o Brasil está vendo. Então, esse capítulo está sendo escrito por vocês, Margaridas, e pelo presidente Lula, viva o povo brasileiro, viva o Brasil, viva as margaridas, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Registramos a presença da ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck e da deputada Érica Cocay. A seguir, serão entregues cestas de produtos da Mostra das Margaridas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a senhora Janja Lula da Silva, a ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, ao ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e ao ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. A secretaria do Desenvolvimento Agrário e Escola de Estado do Desenvolvimento Agrário, ela é eleito de toda pela 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 jae, e com o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e acontácios da Mrs. Número da rua. Obrigado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina decreto que institui o programa Quintais Produtivos para Mulheres Rurais. Este programa é uma demanda antiga da Marcha das Margaridas. Os Quintais Produtivos permitem aprimorar a produtividade e a sustentabilidade, garantindo segurança alimentar e geração de renda. O decreto sobre seleção de famílias e retomada da reforma agrária. Este decreto versa sobre a seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, com pontuação diferenciada para famílias chefiadas por mulheres. O decreto que institui a Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo atuará na mediação e na conciliação, permitindo o combate à injustiça e a violação de direitos no campo, e protegendo a vida e a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Decreto que institui o Grupo de Trabalho Interministerial para o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural é destinado à população jovem rural da agricultura familiar e busca oferecer acesso a serviços públicos de qualidade, ampliação das oportunidades de trabalho e renda e presença da juventude rural nos espaços de negociação e debate. Decreto que institui o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para as Mulheres Rurais. Esse programa está relacionado à retomada do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. O decreto prevê a documentação, a titulação conjunta da terra e ao território, contribuindo para que as mulheres do campo possam viver com dignidade. Decreto que institui o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. O Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios tem como eixo a prevenção de todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero contra as mulheres. Decreto que retoma a Política Nacional para os Trabalhadores Rurais Empregados. Essa política visa ampliar o diálogo social, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas destinadas aos trabalhadores rurais. O decreto institui ainda a Comissão Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados. Decreto que retoma o Programa Bolsa Verde. O Bolsa Verde é um programa de apoio à conservação ambiental que permite o pagamento trimestral a famílias em situação de baixa renda inseridas em áreas protegidas ambientalmente. Registramos a presença da senadora Leila Barros. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhoras e senhores, com a palavra 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 as Margaridas, eu vou compartilhar o meu discurso com a minha Margarida. Eu quero começar a minha fala pedindo desculpas a vocês por deixarem vocês tanto tempo no sol. Ontem eu fui na posse do presidente do Paraguai e tive a sorte de ser premiado com a cadeira que ficou no sol. Eu fiquei uma hora e meia tomando sol no rosto, por isso eu estou com dó de vocês que estão desde a madrugada andando aqui em Brasília. Mas isso vai me permitir começar a minha fala dizendo a vocês, os poderosos, os fascistas, os golpistas podem matar uma, duas ou três Margaridas, mas jamais, jamais evitarão a chegada da primavera. E a vinda de vocês aqui hoje demonstra que só pensa em dar golpe no dia de hoje quem não conhece a capacidade de luta dos homens e das mulheres desse país. eu, outra desculpa que eu quero pedir, é que eu tenho um telefonema internacional, quando a gente marca o telefonema com outro presidente de outro país, tem que ser horário marcado. e eu tenho que ler aqui, sair rapidinho, mas eu quero que vocês saibam que eu levarei comigo a emoção das lágrimas da mazé aqui, porque eu tenho certeza que ela sentiu aquilo que muitas de vocês estão sentindo. é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. A felicidade é ainda maior por poder assinar na frente de todas vocês esses atos que convergem para a autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres rurais. A retomada da reforma agrária com atenção especial à família chefiada por mulheres. Os quintais produtivos para a segurança alimentar e nutricional. O estímulo maior à agroecologia para a produção de comida de verdade, saudável, sem agressão ao meio ambiente. O acesso à terra, à titulação, ao crédito, aos equipamentos e a todo apoio necessário para plantar, produzir cada vez mais. Prioridade definida por vocês. Demandas que temos o prazer de atender, para que as mulheres do campo, das florestas e das águas possam viver com dignidade, tendo assegurado seus direitos civis, políticos e sociais. Queridas companheiras, o Brasil voltou, voltou para dar atenção à mulher do campo e cuidar das brasileiras e dos brasileiros que mais precisam. O Brasil voltou com a ajuda das mãos de cada uma de vocês. Quando vocês andavam sob o sol dessa esplanada, em 2019, na última marcha, eu estava preso em Curitiba, vítima de uma perseguição dos que querem impedir o Brasil a mudar. Eu estava distante, mas ouvi o grito de vocês por justiça. Ouvi quando vocês impediram tantas vezes o clamor de Lula livre. Aqui em Brasília, o companheiro Fernando Haddad leu minha resposta a uma carta de vocês. Nela, eu reafirmava e reafirmo novamente agora nosso compromisso de construir um país mais justo, um país melhor. Um país mais carinhoso com as mulheres e mais generoso com os mais pobres. Um país em que nenhuma mãe do campo ou da cidade passe pelo sofrimento de não ter o que dar de comer aos seus filhos. um pouco d'água. Um país em que todos e todas possam tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Um país em que as crianças e jovens têm oportunidade de estudar. Um país com emprego, melhores salários e oportunidades iguais. Um país sem violência doméstica, com menos armas e muito mais livros. Um país construído em conjunto, ouvindo os diferentes setores da sociedade. Um país feito pelas mãos das mulheres como vocês, Margaridas, que se organizam e lutam pelo sonho de um amanhã melhor. Mulheres que saíram de tantos cantos do Brasil e do mundo, que viajaram quilômetros e longas horas para somar sua voz a esse grito de esperança. Mulheres do Cerrado, Mulheres da Caatinga, Mulheres da Amazônia, Mulheres da Mata Atlântica, Mulheres dos Pampas e Mulheres do Pantanal, Mulheres dos Quilombos e das Terras Indígenas, Mulheres que plantam, alimentam e semeem o amor, Mulheres de tantas lutas e histórias. Mulheres, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Vocês são parte fundamental desse Brasil que volta à democracia, à justiça social e à busca do bem viver. Queridas Margaridas, é preciso criar uma cultura de respeito no campo e na cidade. Não toleraremos mais discriminação, misoginia e violência de gênero. Não podemos conviver com tantas mulheres sendo agredidas e mortas diariamente dentro de suas casas. Como também não é possível achar normal que, exercendo a mesma função, uma mulher ganhe menos que um homem. A mulher não é e não pode ser tratada como cidadã de segunda categoria. Vocês são protagonistas da história e podem fazer escolhas. Companheiras, é esse país que nós queremos construir. É esse país que estamos construindo com vocês e que dialoga com as reivindicações que vocês nos entregaram. trabalhamos para o fim da violência, do racismo e do sexismo. Pela proteção da natureza e da justiça ambiental e climática. Pela segurança alimentar e nutricional. Pela qualidade da saúde e da educação pública. Pelo acesso à terra e crédito para a produção. Pela universalização da internet e inclusão digital. Pela autonomia da mulher no campo e oportunidade para seus filhos. Nossas pautas são convergentes. Nossos sonhos são os mesmos. Foi para isso que eu votei. Para fazer do Brasil um país capaz de corrigir as injustiças. Um Brasil sustentável, que vive em harmonia com a natureza, sem necessidade de destruir nossas florestas. Que bom estar de mãos dadas com tantas margaridas na reconstrução do Brasil. O Brasil voltou para retomar a rota do crescimento, gerar emprego, mudar a vida dos mais pobres. Era o que fazíamos até o golpe contra a presidenta Dilma. A gente sonhava e construía juntos um Brasil melhor para todos e todas, com um olhar especial para as pessoas que mais precisam. Naquela época, nenhum de nós poderia imaginar pelo que passaríamos menos de uma década depois. Ninguém poderia imaginar que o Brasil pudesse retroceder tanto, sair do trilho da inclusão, destruir políticas voltadas para os mais pobres e entrar de novo no mapa da fome. Nenhum de nós poderia imaginar que o Estado poderia fechar totalmente os olhos para as demandas dos que mais precisam. Ou pior, que voltaria a usar toda a sua força para perseguir nosso projeto de um país inclusivo e com justiça social. Foi o mesmo tipo de perseguição que há 40 anos tirou a nossa querida Margarida Alves, essa nordestina, à frente do seu tempo. Essa mulher que foi morta a tiros na porta da sua casa por defender o básico que todo trabalhador e toda trabalhadora deveriam ter. Carteira assinada, férias, décimo terceiro salário, jornada de trabalho de oito horas diárias. Margarida é símbolo dessa marcha e de muitas lutas, inspiração para tantas outras mulheres. Mulheres que seguem resistindo e lutando por um mundo melhor, sendo ainda vítima de tanta violência. Mulheres iguais a vocês que estão aqui hoje, novamente nessa sétima marcha da Margarida. Margarida, queridas companheiras, os primeiros sete meses desse novo mandato que vocês me deram foram dedicados à retomada e ao fortalecimento de políticas públicas destruídas nos últimos anos. O plano de aquisição de alimento, o nosso querido PAA, voltou mais amplo, priorizando as mulheres. O plano safra da agricultura familiar deste ano será o maior da história. Vai fortalecer a agricultura familiar, aumentar a produtividade no campo, levar alimento mais saudável para as famílias brasileiras e gerar mais renda para melhorar a vida das mulheres no campo. Temos também linhas de crédito exclusivas com juros melhores no ProNaf Mulher. Mulheres quilombolas e a sentada da reforma agrária terão condições facilitadas. Outros programas importantes foram recuperados e também beneficiam as mulheres do campo, das florestas e das águas. O Bolsa Família voltou melhor e maior. O Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Mas Médico, a farmácia popular e a construção desidera também voltaram. Nenhuma mãe precisará ver o filho se esforçando para estudar à noite sob a luz de um candeeiro, porque será luz na casa de todas. O salário mínimo teve aumento real. O repasse para a merenda escolar também teve. Fazia seis anos que não se reajustava à merenda escolar. O resultado dessas ações já são visíveis. O preço dos alimentos está caindo, o desemprego também cai. O Brasil já está melhor e vai melhorar ainda mais. A economia vai continuar crescendo e nós vamos dividir o resultado desse crescimento com o povo brasileiro. Só faz sentido um país crescer. Se a riqueza desse crescimento for distribuída, chegar às mãos de vocês, fazer a roda da economia girar e melhorar a vida das pessoas. Foi isso que fizemos uma vez e é isso que vamos novamente fazer. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Votem bem para casa e não desistam nunca de lutar. Um querido abraço e um beijo no coração de cada mulher. Pega água para mim. Companheiras, companheiras, eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês que é muito importante. É importante que a imprensa registre e fotografe vocês. Porque a única razão pela qual a ser presidente da república desse país, tirando aquele fascista, aquele genocida do poder, foi para provar a este país e para provar ao mundo. Que este país tem condição de tratar o seu povo com respeito, que este país tem condição de melhorar a vida de vocês, que este país pode cuidar da saúde das nossas crianças, da saúde do nosso trabalhador, da saúde das nossas mulheres. De 500 anos de exploração, em que a gente melhora um ano, eles botam desgraça na nossa vida outra vez. Eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam com o Pedro Aristides, presidente da Kotaque. E querida Mazé, que me fez chorar enquanto falava. Eu li o meu discurso para não chorar falando. Eu queria dizer para você, Mazé, Deus queira que o nosso país possa, numa homenagem à Compeira Margarida, que foi hoje transformada em herói nacional, eu quero que a gente saiba do seguinte, Mazé. Esse governo nunca faltará com vocês. Vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês não têm nesse governo um presidente da República. Eu quero que vocês saibam que vocês têm na presidência um companheiro de vocês que jamais se negará a conversar com vocês. Eu quero que vocês saibam que todos esses ministros e ministras que estão aqui só têm sentido estar no governo para atender o povo brasileiro que mais necessita, o povo brasileiro que mais precisa do Estado. Por isso, queridas companheiras, eu quero me despedir de vocês, que eu tenho que sair correndo. Dizer para vocês, não tenham medo de reivindicar. Não tenham medo de reivindicar. Pode reivindicar, porque nós estamos aqui para atender. E se tiver dificuldade, a gente vai conversar com vocês com a mesma honestidade que vocês conversam conosco. Por isso, eu quero que vocês carregue na viagem de falta um beijo no coração do companheiro Lula. Um beijo na testa de cada mulher. E quando chegar em casa, quem for casada, para o marido não ficar com fome, dê um abraço nele e fale que foi o Lula que mandou um abraço para ele. E que eu estou beijando o coração deles também. Porque nós, companheiros do governo e nós que fazemos parte da extraordinária Marcha da Margarida, nós não queremos ódio, nós queremos amor, nós não queremos fome, nós queremos comer, nós não queremos auxílio, nós queremos trabalhar. E é isso que nós vamos garantir para vocês. Um abraço, queridas companheiras. Muito obrigado. E até o próximo encontro nosso. Aplausos. 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 Encerrada esta cerimônia. Aplausos. Essa foi a participação então do Presidente Lula no encerramento da sétima edição da Marcha Das Margaridas. Para outras informações, você acompanha também a gente nas redes sociais e você viu que esse evento reuniu cem mil mulheres. Durante o encontro, o presidente Lula assinou decretos, entre eles, o que institui o programa Quintais Produtivos para Mulheres Rurais, a Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo e a retomada do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora. Para outros detalhes, acesse Canal Gov. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti